Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Prato Feito e Companhia e eu vou fazer uma berinjela saudável eu já cortei, a berinjela é muito grande eu tirei aqui uma tirinha, porque como eu vou pôr na airfryer eu quero que ela fique assim bem em pezinha não fiz nada, não cozinhei, não passei sal você vai pegar e vai fazer risquinhos nela fundinhos, assim na diagonal e depois a gente faz ao contrário vai ficar os quadradinhos tá vendo? bem furadinho vamos fazer isso nas duas deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje é dia da semifinal da copa então a gente tá aqui gravando mas nós estamos também na torcida assistindo o jogo então se vocês escutarem algum barulhinho ao fundo que aqui é cozinha americana não se espantem o que você vai fazer agora? um temperinho azeite, chimichurri, pimenta do reino sal e eu coloquei salsa desidratada e agora nós vamos besuntar bem aqui a nossa berinjela gente, um azeite de boa qualidade os temperinhos, tudo isso é fundamental tá? faz em cima de uma tábua porque se cai você tem como aproveitar ó você pode espalhar assim espalhar com a mão como você queira desde que fique bem bem besuntado ó todos os cantinhos aqui também tá bom? ó opa ó gente, cozinha caseira vídeo sem cortes quando dá errado é aqui mesmo que você vê caiu aconteceu alguma coisa acei e deu errado por quê? porque na sua casa também pode acontecer isso então não adianta eu só fazer postar aquele vídeo lindo igual eu vejo algumas pessoas fazerem e a gente saber que às vezes não deu certo viu isso daqui? você pega uma colher e dá uma apertadinha assim ó na polpa da sua berinjela tá ó só uma apertadinha eu já falei pra vocês como vai ser feita na airfryer você já pré-aquece 200 graus por 5 minutos tá? então você dá uma apertadinha e vai pegar molho de tomate você pode fazer em casa ou usar um comprado tá? passa o molho de tomate olha até penetra nos nossos quadradinhos que nós fizemos não precisa ter dó economizar fica bem gostoso bem saboroso você pode colocar várias coisas aqui você pode pôr bacon picadinho pode inventar moda tá? eu vou fazer só assim no molho e queijo por cima uma misturinha de mussarela com o requeijão ah, perdão com queijo parmesão você viu como cozinheira também erra gente? ó tá vendo isso? prontinho aqui? aí você pega uma misturinha e joga aqui por cima ó espalha e aí como eu disse nós vamos levar na airfryer até que ela fique molinha cozidinha e esse queijo todinho gratinado tá? a berinjela ela demora uns 20 minutos mais ou menos a 200 graus ai Rita eu não tenho airfryer não tem problema gente a mesma receita de airfryer você faz no forno forno convencional ou forno elétrico tá bom? não tem problema ó queijo não precisa cobrir com papel alumínio nada disso tá? se quiser você pode jogar um orégano por cima se não quiser você deixa assim mesmo deixa eu lavar as mãos e agora a gente vai levar isso pra assar na airfryer então a minha airfryer já está pré-aquecida e eu vou levar pra assar e volto pra mostrar bom como eu disse pré-aquecido o que que eu vou fazer? eu peguei as duas partes de berinjela coloquei aqui no papel alumínio e vamos ajeitar aqui dentro com cuidado porque não se esqueça a airfryer já foi pré-aquecida agora eu vou levar 200 graus 20 minutos mas sempre dando aquela monitorada tá bom? eu forro com papel alumínio pra não grudar nada se cair queijo molho na airfryer quando ficar prontinha a gente volta aqui pessoal ó acabou de apitar olha ficou super moreninha uma casquinha maravilhosa e olha que maciez essa nossa berinjela eu vou fazer a foto e mostro pra vocês no prato pessoal essa é a nossa berinjela tá? então agora eu vou colocar uma aqui no pratinho e vou cortar pra vocês verem como ela fica por dentro vamos reservar a outra ó olha super cozida olha isso hum vou até virar aqui pra vocês verem olha olha macia úmida olha hum será que ficou bom? gente cor de gratinado é opcional se você quiser deixar mais clarinha ok eu quis o queijo bem gratinadinho aí você deixa 15 minutos delicioso olha super super cozida hum ó hum que tal hum pessoal se você gostou dessa receita deixa um like deixa um comentário se inscreve no meu canal compartilha meus vídeos fica com essa imagem maravilhosa obrigado por me acompanharem até agora e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo